Mandelão dos Flux É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca muita dela Eu tô gostando Ela me pede Só para não E vem sentando Gostou sempre o pai E vem jogando de latim Eu tô gostando Ela me pede Só para não E vem sentando Gostou sempre o pai E vem jogando de latim Eu tô gostando Ela me pede Só para não E vem sentando Gostou sempre o pai E vem jogando de latim Eu tô gostando Ela me pede Só para não E vem sentando Eu tô gostando Eu tô gostando E vem jogando de latim Eu tô gostando E vem sentando É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo, foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a onda dela, usa Vem deslizar, eu tô gostando Ela me pede, só para não comer E vem sentando, gostou sempre o pai E vem jogando de lá de perigo Vem deslizar, eu tô gostando Ela me pede, só para não comer E vem sentando, gostou sempre o pai E vem jogando de lá de perigo Vem deslizar, eu tô gostando Ela me pede, só para não comer E vem sentando, gostou sempre o pai E vem jogando de lá de perigo Vem deslizar, eu tô gostando Ela me pede, só para não comer E vem sentando, gostou sempre o pai E vem jogando de lá de perigo E vem sentando, gostou sempre o pai Segue lá no Instagram aí, tá ligado? Mandelão dos Flux